ALEXA, Zé Vem! Ai! Parabéns pra você Pra lutar 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 Parabéns pra você Pra lutar Pra lutar Pra lutar Pra lutar Querida Muitas vezes Você vai A lutar Pra lutar Chegou a lutar Pra lutar Pra lutar Pra lutar Pra lutar Para lutar Pra lutar Pra lutar Pra lutar Pra lutar Foi que a série se dá Quantos anos